Tá, bom Minha abertura, como sempre eu faço Ao vivo no YouTube Ao vivo na Twitch Daqui a alguns segundos, acho que agora ao vivo na Twitch Logo, logo no Spotify Domingo bem sedão pra falar Um rapaz que eu digo que tá no Quiet, mas ele disse que tá no Quaid Ah, aí, São Cardoso, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus e você, Jorge? Tudo bem, tudo bem, tudo bem Bastante disposto pra poder Falar com gente que se aventura Pelo mundo, né, e você Concentrou bastante tempo Em carreira na Tailândia, mas eu tava vendo Você foi pro Petro lá de Luan Do Petro Atlético Tá agora no Quaid Então, acho que tem bastante história Pra contar, né, cara Eu tô bem Rodado já Tem cara de menino, mas já viveu bastante coisa, né Já, exatamente Como é que tá por aí? Que tudo bem, graças a Deus, cara Tenho me surpreendido pelo lado bom País muito bom Clube bom também Nível também bem legal do Do futebol Tô bem feliz aqui Eu não sei do ponto de vista de jogador, né Acho que Normalmente atleta Quando vai circulando o mundo Como tem muito contato Sempre jogou com gente Ou gente indica pra gente Fala mais ou menos como que é o país Como que é o futebol No Quaid tem jogador brasileiro Agora Tem Uma coisa que assim Na visão de quem não é do mundo da bola Digo por mim mesmo Se você fala Sei lá, Emirados Árabes Falar Dubai Falar Falar do Bahrein, talvez O Qatar O pessoal tem uma imagem clara na cabeça Quando você fala que vai pro Quaid, cara Você imaginava que era do jeito que é ou não? Não Não imaginava Mas é um país bem legal, cara Sabe? Na questão do nível do futebol Às vezes O pessoal que tá no Brasil Acho Pô, é mais fácil de jogar Fora do país Lá no mundo árabe e tal Mas eu acho que acaba sendo até Um pouco mais complicado Porque você Aqui pode jogar só cinco estrangeiros E aí tem os jogadores locais E querendo ou não Os jogadores locais Não tem a qualidade Que um brasileiro tem Então acho que fica até Um pouco mais difícil pra gente Do que jogar no Brasil Entendeu? Sim Eu falei outro dia com o Diego Jardel Que tá agora Tá nos Emirados, né? Ele tá em Ajimã Ele falava Putz, cara Quando eu fui pro Qatar A dificuldade que eu tive Foi que justamente Como tem essa mescla E tem uma cobrança muito no estrangeiro Porque tem um peso grande no time É que dependendo da posição que ele tá E o caso dele Era um meio armador A bola não chega, né? Ou O racional que ele tinha de jogo Mais rápido Os caras não tinham Então o que às vezes era um negócio Meio lógico Fazer um, dois Fazer alguma coisa Não tinha Então Pra se virar era complicado É também assim no Kuwait ou não? Exatamente É a mesma coisa A gente é É muito mais cobrado Que no Brasil Por exemplo Porque Querendo ou não A gente ganha mais que eles Tem um pouco Mais de qualidade Mais de experiência E a gente é mais cobrado Eu já me adaptei com isso Porque eu tô bastante tempo fora Já me adaptei E eu jogo também Na posição mais ou menos Igual a dele E é difícil, cara Porque a bola não chega E às vezes Você quer fazer um, dois Quer fazer uma jogada Um pouco mais rápida Você acaba fazendo E o cara não pensa igual Mas aqui ainda tem um atacante O Hamilton Que tava no Manaus Chegou agora também É a primeira vez dele fora Ele tá se adaptando também E a gente acaba que consegue Jogar um pouco ali junto Mas querendo ou não É igual eu falei É muito mais difícil De você jogar fora Do que jogar no Brasil Porque no Brasil Os atacantes tem Os atacantes Ponta Os volantes Tem uma qualidade absurda, né? Sim, sim Independe muito do time, né? No Brasil tem Tudo quanto é canto, né? Sim, sim No Brasil toda Eu até brinco O campeonato série D Série C É muito forte Às vezes é até mais forte Que aqui fora, entendeu? O nível, né? Mas fazer o que? Faz parte, né? Foi o que a gente escolheu A gente tem que aceitar Tem que entender também O lado do local Porque muitos deles Às vezes é trabalho Pelo período da manhã E joga à tarde Porque às vezes O salário deles maior Vem dessa parte do trabalho Então a gente tem que entender também E a palavra-chave Fora do país é paciência Sim, porque você tá desbravando, né? E nessa de desbravar É uma caminhada Muitas vezes solitária Acho que não é o teu caso, né? Você deve estar com a família toda, né? Se eu não estiver falando besteira Até não tô Até não tô Aí não, aí não, né? Aqui não Por causa do Do Covid Aí Acabou que Que elas não poderam vir, né? Por causa do Covid Tudo fechado Aeroporto fechado Aqui também tá Tá tendo toque de recolher E aí complicou tudo Mas na Tailândia Elas estavam sempre comigo Essa é uma parte também Que a gente tem que Que superar também Que é muito difícil Quando a família não tá junto, né? Querendo ou não Às vezes a gente chega do treino Chega do De um jogo cansado A gente quer ver a filha Quer ver a esposa e tal Mas é a carreira de jogador, né, cara? Às vezes é É solitária E bom Covid Como é que Você chegou quando aí Você tá no qual clube Agora você tá no Casmo, né? Agora você Você chegou Chegando já na pandemia Já no Ah, chegou agora, né? Faz alguns Cheguei agora Um mês Aham E Nesse curto período Que você tá de contrato Aí que até o fim da temporada Qual que é a expectativa do clube? Qual que era a sua expectativa? Cara, a minha expectativa É ser campeão Todo lugar que eu vou Eu tenho esse pensamento Ser campeão, né? Fazer alguma coisa Marcar o clube de alguma forma É Cara, tá sendo bom, assim, sabe? Eu tô gostando do clube Tô me adaptando Porque eu nunca tinha jogado na Arábia Querendo ou não É diferente da Tailândia A Tailândia é um jogo mais técnico Aqui é um jogo mais De intensidade Mais força Então pra mim Que sou baixinha Um pouco mais complicado Mas eu tô gostando Tá sendo uma parte boa Pra mim Evoluindo também Na parte tática Na questão de De marcação Que tá sendo importante Pra mim também Tô gostando Tá sendo bom pra mim Agora, todo jogo Você tá na capital, né? Aham É que na verdade aqui É um país muito pequeno Não sei se você sabe Aqui tem 3 milhões de habitantes 2 milhões são estrangeiros E 1 milhão é local Então os jogos A gente vai de carro, entendeu? Não tem concentração Não tem nada A gente acaba que vai de carro Pro estádio Chega 1, 2 horas antes do jogo É bem tranquilo É bem pequeno o país Os estádios são tudo pertinho Um do outro É, né? Eu tava vendo Tipo Do teu campo pro outro Às vezes é um pulo Praticamente Mas eu não sei se de todos os jogos, né? Aham Todos os jogos Aqui não tem viagem No campeonato local Acho que é tipo É, quem tinha me falado? Talvez que nem no Bahrein Algum lugar ou outro É que tipo São poucos estádios Que se concentram Estádios bons e poucos Não sei se é o caso aí É, exatamente igual aqui É bem parecido, eu acho Ou seja Pra quem chega Num prazo curto Pandemia E chega num lugar Que pelo menos é É, que você falou Tem muito estrangeiro Tudo pelo menos Tem uma estrutura legal Não é uma adaptação Tão difícil, né? É, eu acho que não, cara A questão mais A adaptação é da mentalidade Do árabe, né? Que eu tava acostumado Com uma mentalidade Um pouco diferente Do árabe Mas assim Pra mim tem sido tranquilo, sabe? Pra mim tem sido tranquilo A questão da adaptação E, bom, só pra continuar Um pouquinho mais No clube atual Qual que é a expectativa Hoje aí do time? Porque eu assumo que Quarte, eu lembro o quê? Do Alcadiz? Eu tô falando besteira Ou não? Não lembro agora se... Aham, tem o Alcadizia Tem o Coet Club Que são Os dois maiores clubes do país Mas a expectativa nossa É brigar nas cabeças, sabe? Tentar ser campeão Isso que o clube quer Que pede pra gente E falta muito Pro fim do campeonato Em questão de rodadas Tempo que você falou Que falta uns três meses, né? Sim Esse ano Como tem só dez clubes Na primeira divisão Falta Treze jogos Só Muito rápido Putz, mas treze jogos Em... É Três meses É que deve ter parada da FIFA Deve ter parada da FIFA, né? Tem, tem Vai ter E tem o Ramadã também, cara Eu não sei se eles param no Ramadã, né? É, então Curioso, né? Porque você já chegou A pegar a situação de Ramadã? Em outros lugares não, né? Porque você tava na Tailândia, né? É, tava na Tailândia A primeira vez aqui E alguma coisa assim Que te estranhou? Claro, se for o comportamento Do árabe Mas alguma coisa a mais Que te estranhou? Assim, tudo bem Que você tá no meio da pandemia Tipo, é uma realidade distinta, né? Mas Quando você chegou aí? Cara, assim O que eu mais senti aqui Foi o frio E o vento O frio e o vento O frio? Sim, aqui tá fazendo frio Tô de blusa Sim, mesmo Porque eu tava Acostumado com Com a Tailândia Sempre muito calor E o calendário lá Acaba em dezembro E ia pro Brasil Em calor também pra caramba Que no interior É bastante quente E isso Quando eu cheguei aqui Tava frio Tipo, 10 graus Pra mim já é muito frio Porque faz muito tempo Que eu não pego frio E aqui venta bastante também Venta bastante E isso foi Que eu mais senti Aqui logo Quando eu cheguei Bom, ainda bem que você acabou Indo pra esses lados Imagina se vai Que nem tá falando Um cara que tava na Armênia Pegou menos 18 Aí não dá pra mim E aqui tudo é muito Muito extremo Chega em junho Julho Faz 50 graus Jogo só de noite Agora a gente tá jogando A tarde Tá jogando 4 horas Porque tá frio Então tá dando pra jogar A tarde Agora vamos lá Me conta um pouco Do teu histórico Talvez você teve Bastante tempo de Atlético Que é do teu estado Sim, eu tive 13 anos No Atlético Paranense 13? 13 anos Caramba Que mó vida Você chegou com quantos anos Então? Cheguei com 11 E isso saindo Da tua cidade Que você falou Que é Santa Fé Isso Isso, saindo de Santa Fé Passei primeiro Pelo PSTC Que tinha um convênio Com o Atlético Aí eu fiquei lá um mês E voltei pra casa E depois fui pro Atlético E como foi essa vida No Atlético, cara? Cara, só tenho a agradecer O Atlético Me formou tanto Como jogador profissional Também como homem Então, cara Não tenho o que falar Só tenho a agradecer Pela oportunidade De realizar meu sonho De jogar profissionalmente De fazer o primeiro gol profissional De ver a torcida Os fanáticos De ter a oportunidade De ouvir eles gritando Meu nome Então, isso me marcou muito Tenho um carinho muito grande Pelo Atlético Paranaense E aí do Atlético Deixa eu dar uma olhada Só uma colinha aqui Cuiabá Jeque Metrô Também É tudo empréstimo Teus pais moravam na praia O meu pai Ele trabalhava em Caraguatatuba E ele e minha mãe Saíram do Paraná E foram pra lá Nesse tempo eu nasci E voltei pro Paraná Ah, tá Então paulista mesmo Só de nascença Só de nascença Na verdade Eu nunca fui em Caraguatatuba Depois de adulto Tem até esse sonho Vou ver se eu realizo logo É, depois da pandemia Vamos ver É legal É legal Porque em São Paulo Tem meu caso Sim Aham Então, pô, mano Colocaram o Cuiabá aqui Mas você passou na ferrinha Lá na fonte luminosa Isso Passei ali na Cidade do Spor Sol, né Aracora Cidade boa também Sim E aí Mas você passa por Você passa por Nível parecido, né Você pega a ferroviária Pega o jeque Pega o metrô Não sei se na sua época Tava na primeira Santa Catarina ou não Tava, tava Tá se tão bem E se Mas quem te faz sair do Brasil? O que me fez sair do Brasil Na verdade Foi a questão da sequência Porque Eu jogo No Atlético Eu tive uma sequência Em 2012 Boa E depois comecei A me lesionar muito E aí acabei que Que fui emprestado Para bastante clubes Tive uma passagem boa Pelo jeque Onde a gente foi Campeão brasileiro Um clube também Que tem um carinho enorme Maravilhoso Cidade muito boa E depois Fui muito tempo emprestado E aí Acabava que não tinha Muita sequência Cara E daí Fiquei um pouco assim Desanimado E queria algo novo Na minha carreira E aí apareceu Essa oportunidade Da Tailândia De como eu sempre Eu sempre tive o sonho De jogar fora De ter experiência fora Eu falei Eu vou E foi ali Que acho que As coisas Começou a andar mais Na minha carreira Graças a Deus É porque é curioso Eu falei com alguns atletas Que vem de uma base Super legal Mas na base Super legal Tem um monte de jogador E são clubes Que tem grana Que trazem Mundo de jogador também E aí nessa Sobra de muito atleta Não tem espaço Sim É muito complicado Ainda mais a minha posição O titular era o Paulo Baia Ídolo do clube Então era muito complicado É pra aposentar quando Não aposentava Não dava uma brecha Mas era muito complicado Então E aí depois Também fui pro Jack Também Na minha posição difícil Porque jogava o Marcelo Costa Outro cara também Consagrado no futebol E aí eu precisava Ter uma sequência E daí eu vi Essa oportunidade Como a última Da minha vida E graças a Deus Eu consegui Consegui agarrar É curioso Logo eu vou falar Com o Tomás de Aguaribe Também que passou pelo Jack E Pô eu torço pra ponte Eu lembro na ponte Ele chegou com Com um histórico legal De Flamengo Mas no Flamengo Não tem espaço Aí chega na ponte Já tinha dois meias já E ficaram o tempo todo Ele não teve espaço Pra jogar Aí ele vai pros Estados Unidos Lá também Tem o Lodeiro Tipo é fogo Mais ou menos Que nem o Lodeiro Se já tiver É complicado Cara Essa posição ali De meia De dez Porque querendo ou não A gente quando É mais garoto Você entra com aquela responsabilidade Se você não Fizer algo diferente Você não vai ter a sequência Às vezes um jogo Você faz O outro não Você oscila muito E aí acaba Que você perde espaço Aí depois você entra Já entra com aquilo na cabeça Eu tenho que resolver Porque senão Eu não vou jogar outro jogo Eu acho que isso Muitas vezes Muito talento Se perde aí E aí Quando você tava no Brasil O jogo já tava tão truncado Que nem hoje em dia Que é difícil Às vezes pro cara criar Porque Virou um jogo De muito de defesa Ou não? Sim, cara Ainda mais ali no Sul O Sul também é mais Jogo mais duro, né? É um jogo mais duro Já era complicado E eu sempre Eu nunca cheguei a jogar A Série A Só fiquei no banco Na Série A A Série A tem mais espaço Que na Série B A Série B é um Pra mim é muito mais difícil De jogar do que a Série A Eu torço pra ponte, né? Pra quem é leve De criação Cara, é difícil Porque Porrada Quase literalmente Então Aí fica difícil Já era bem truncado Já, né? Na época já As duas Série B Que eu joguei Tanto em 2012 Que a gente subiu Com o Atlético Pra Série A E no Jack também Já tava bem Bem truncado Já o jogo E aí Você vai pra Tailândia Como é que foi, cara? Cara Foi um choque Literalmente Porque Eu vinha de uma base Que tem tudo Atlético Paranaense Já era A super base do Atlético Que hoje em dia, né? Já era Tinha muito Além de jogadores Uma estrutura Fenomenal Que a gente tinha tudo ali Desde aula de inglês Até recuperação Tudo E aí eu cheguei No país asiático A maioria dos clubes Que não tem estrutura O clube Não tinha campo Pra treino Só tinha estádio Fisioterapia também Quase nada Essas coisas Então foi um choque Assim pra mim A desorganização A falta de estrutura Mas eu não olhei Pra esse lado Eu olhei mais Pela chance De sequência De jogar E agarrar a oportunidade Que eu tinha Porque eu acho Que eu cheguei na Tailândia Eu já tinha 24 24 anos Então Eu tinha que ter uma sequência E graças a Deus Foi um ano abençoado Pra mim E aí Só pegando colinha Também de novo Aí você vai pra Angola Como é que você vai pra Angola, cara? Tipo Você chega no mercado asiático E vai pra Angola Eu vou falar com o Thiago Azulão Que hoje em dia Acho que é um deles Esse é meu parceiro Eu joguei com ele lá É então Como é que você vai pra lá Na Tailândia Da Tailândia pra Angola, assim, cara? Foi uma situação Assim, complicada Que na verdade Eu tinha ido muito bem Na Tailândia E o planejamento meu E do meu empresário Era permanecer Mas as propostas Que chegaram Não era o que a gente Esperava E aí apareceu Uma proposta boa Do Do Petro de Luanda Lá da Angola E aí eu falei Pô Eu vou ir Porque eu tava com 24 Também pensei um pouco mais Na parte financeira E aí peguei E aceitei o desafio E como é que foi Se ficou um ano Ou se ficou meia temporada Se ficou meio ano, né? Então, na verdade Eu fiquei meio ano Porque eu tinha assinado Dois anos de contrato Só que no contrato A gente tinha combinado De eu ver o nascimento Da minha filha No Brasil A minha esposa Tava grávida Não tinha como ela ir Por causa da questão De visto lá É bem complicado Essa questão do visto De trabalho E eu tinha acertado Com eles Falei, ó Eu posso ir Porque na Tailândia Minha filha Ia nascer na Tailândia Daí eles falaram Não, pode vir Que a gente te libera Pra ir ver o nascimento E tal Depois tua esposa vem E chegou Cara, foi Foi uma situação Bem complicada E chegou faltando Dei meu passaporte Tudo Faltando mais ou menos Uma semana Perguntando Pô, e aí O visto e tal Tem que viajar e tal E eles nada Aí, dois dias antes Da minha filha nascer Eles falaram Que perderam meu passaporte Na imigração Daí eu falei Aí eu Falei, como que vocês Perdem meu passaporte Eu tendo que viajar Pra ver o nascimento Da minha filha Aí eles Não, perdeu Não vai dar pra ir Não vai dar pra ir Aí o treinador Era brasileiro O Beto É até o mesmo treinador Que eu tô aqui agora Que me trouxe pra cá E aí ele ajudou A desenrolar lá E aí eu pedi Minha liberação Pra ver o nascimento Da minha filha Consegui fazer Um passaporte De emergência Na Embaixada Brasileira A dona Olga Se eu não me engano Me ajudou muito Foi um anjo Na minha vida Que conseguiu fazer Tudo lá pra mim Na Angola E o pessoal me ajudou E graças a Deus Eu consegui viajar Aí eu paguei Minha rescisão E saí do Petro Mas aí Aí você consegue De fato Voltar pro mercado Da Tailândia Que aí sim A gente volta Do papo do começo Aham Aí voltei Você voltou Ah pro mesmo clube Não né Não Voltei pro Nombua Aí Você passou em Três clubes Na Tailândia Nombua E esse último Que eu tava No passado Era o Shine Night Muito diferente Um do outro Cara A mentalidade é a mesma Bem parecido Bem parecido Eu acho que esses dois Últimos clubes Que eu passei Tinha um pouco mais De estrutura Do que o primeiro Mas Eu acho que o primeiro Me marcou tanto Porque Eu sou artilheiro Até hoje Do clube Joguei lá Dois anos Sou o maior artilheiro Da história do clube E tenho um carinho Com a torcida E com jogadores Acho que esse Encaixou mais O meu estilo de jogo Também Que a gente Um estilo de jogo Mais bola no chão Acho que esse Foi o clube Mais especial Que eu joguei Na Tailândia O Hayong É, você vendo Uma base Tipo Não sei do Atlético Antigamente Mas Já pega uma fase Que o Atlético Investe muito Em qualidade Em jogo de toque Tanto que ficou Marcado E pô Sim É marcante E não é todo lugar Que tem muito Que consegue ter Esse estilo Qualidade de jogo Sim Eu acho por isso Tanto que Eu tive O sucesso Que eu tive Na Tailândia Por esse estilo De jogo técnico E bola no chão Até aqui Tem um pouco Mais de jogo De bola longa Um pouco mais De intensidade De velocidade Com os ponta E acaba Que dificulta Um pouco Mas a gente Vai se adaptando Também Tá sendo bom Pra mim Pra estar Entendendo isso Também Agora O que justifica Ter tanto Um brasileiro Na Tailândia Você acha Que é mais Uma questão Financeira Até adaptação De jogo Os caras Gostam De jogador Brasileiro Cara Eu acho Primeiro Que os caras Gostam Todo mundo Sabe Que jogador Brasileiro É diferente Tem improviso Mas eu acho Que a qualidade De vida Foi tudo isso Que me manteve Tanto tempo Lá Até tive Algumas propostas Aqui da Arábia Pra sair Mas Minha família Gostava Muito Da Tailândia A gente gosta Muito Da Tailândia Pelo estilo De vida Pelo jeito Que o pessoal Trata a gente Também A segurança Que tem As praias Um país Um país maravilhoso Pra viver Com família Eu acho Que é isso Que faz Tantos brasileiros Ficarem por lá Muito tempo E todo mundo Querer ir pra lá Também Agora eu falei Com o Christian Alex Que cara Passou por um monte De lugar Na Tailândia As vezes O pessoal Pensa em Tailândia Tem aquele perfil De praia Não quero parar De dizer Que vai um monte De gente Do mundo inteiro Enche de foto Tem lota De turistas Os lugares Que você passou Eram esses lugares Ou não 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 tive essa sorte Só a Hayong Hayong tinha praia Era uma cidade Bem boa Mas Nombô E Shainite Era uma cidade Pequenininha Não tinha nada Então foi complicado Também Se adaptar Essas cidades Essa questão Mas É tudo pertinho O país é grande Mas Uma hora de voo Você tá em Bangkok Você tá em Pipi Também Em Phuket Então Isso era Tranquilo Pra Thayah também Era Era tranquilo Pra viajar Assim Essa Essa questão De turistar Era muito boa Na Tailândia É Pro menino de Santa Fe Que tá lá No meio do Paraná Tipo Tá lá No meio Só tem Boa E lá Em Santa Fe Tem uns amigos De Londrina Tudo Pega ônibus Cara Pra chegar Em São Paulo É metade do dia Praticamente Então Lá é uma horinha Tudo E é tudo muito barato Também Infelizmente Nosso país É um absurdo Pra viver É como aqui No Kuwait Kuwait Também é mais caro Que no Brasil Pra viver Na Tailândia É tudo barato Com um dólar Você almoça Sabe Com a tua família Então É muito baratinha A comida Com a família Um dólar Não Você é uma refeição individual Com dois Três dólares Você come Com a tua família Eu, a minha esposa E a minha filha É tipo Não sei Eu tô em São Paulo Isso é inviável Sabe Tipo Vinte reais Com vinte reais Você come Assim A comida lá De rua Sabe Não Você vai no shopping No shopping É um pouquinho mais caro Mas você paga Como Sessenta reais Você e sua família Isso no Brasil É Não sei Em São Paulo Mas em Curitiba Que é uma parte Onde mais ficou É muito mais caro Curitiba Maringá Você vai gastar Cento e cinquenta Duzentos reais Pra comer com a tua família No restaurante É O interior do Paraná Até é relativamente Acessível Comparando com o resto Mas o interior No interior É Na minha cidade Lá Interior No interior Mas ali do lado Que tem Maringá Londrina Já também É um custo de vida Mais caro Como Curitiba Deve ser parecido Com São Paulo Também É São Paulo São Paulo e Rio É um negócio Sem noção Cara Eu vejo Quando eu chego Pelo aeroporto No Brasil Meu Deus do céu Se você descer Em Guarulhos Você começa a descer Só vê prédio Só vê prédio Só vê prédio Só vê prédio 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 Cinza 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 É um negócio Louco Sim Agora Você sai De um lugar Tranquilo Vai pra Curitiba Aqui é grande Mas é um lugar Organizado Roda aqui no sul Também é uma cidade boa Você rodou Você viu bastante Coisa Sim cara Eu tive bastante sorte Aí no Brasil Com questão de cidade Curitiba Não sei se você conhece Top Top Sim Top E aí depois eu fui pra Joinville Também A cidade maravilhosa Joinville Só chove muito Tirando a chuva É a cidade da chuva Mas o resto Tirando a chuva E Blumenau Também é uma cidade muito boa E Araraquara Também Araraquara Eu gostei bastante Cidade muito boa Araraquara Pertinho de Ribeirão Gostei bastante Araraquara é perto de tudo Aqui de alguma cidade Você vai pra São Carlos Você vai pra Ribeirão Você vai pra tipo É Uma cidade boa A cidade boa Cidade boa Mas a melhor cidade Que eu fiquei Foi Curitiba Curitiba Aí você me fala De qualidade de vida Questão de família Tudo O que você tá projetando O que você tem visto Você já viveu Mundos distintos Tudo bem Você viveu Uma realidade até boa De clubes do Brasil Tem uma experiência Meio assustada Não assustadora Mas um pouco frustrante Na África Que são poucos Clubes grandes Conhece Tailândia Tá conhecendo O mercado poético Tudo bem No meio da pandemia Mas O que você Vê de perspectiva O que você acha Seu jogo Onde seu jogo Funciona O que você acha Que dá pra projetar Cara Eu pretendo Ficar na Ásia Sabe Porque Aqui na Arábia Ou voltar pra Tailândia Por aqui Porque eu acho Que o meu jogo Encaixa mais Aqui Na questão De gols Assistência A questão também De um jogo Um pouco mais Técnico Mais jogado Porque Pô No Brasil Você volta Pro Brasil Você vai jogar Uma Série B É muito Voltar pra Série A É muito difícil Muito difícil Só vindo da Europa De um clube bom Então Eu sou bem realista Também Se voltar pra uma Série B Pra uma Série C É complicado E além de complicado É questão também Financeira Né cara A gente sabe O problema Que vivem Os clubes brasileiros Com questão de pagamento Tudo Aqui a gente Além de ter segurança Pra família Também recebe em dia Eu acho que isso É muito importante Sim Se Série A Já tem gente Que fala Imagina o resto Não E é Então E às vezes A gente Ganha pouco No Brasil Porque às vezes As pessoas De fora do futebol Pensam que O jogador Ganha Todo jogador Ganha 100 mil reais Por mês E essa não é a realidade É A maioria dos jogadores Aí na Série B Ganha pouco E às vezes Ganha atrasado Então A minha perspectiva É ficar ao máximo Possível fora E nos últimos anos Voltar só pra Pra encerrar a carreira Aí no Brasil Perto da minha cidade Aí pro Maringá Londrina E E ficar tranquilo Essa é É o que eu penso Que eu tenho em mente Ah sim Bom Eu torço pra ponte Cara Eu torço pra ponte Escrevi né Esse pênico sobre ponte Então tá até bem próximo É um clube que muitas vezes Aparece aqui em TV Em São Paulo Mas Não é todo mundo Ganha salário de São Paulo Não Mesmo aqui Que era Campinas Tudo Era um outro Que tava mais acima Mas o resto E hoje em dia E ano passado Mal pagou salário Pra galera Então é É complicado Eu até vi um estudo Não lembro direito O número Mas eu acho que 80% dos jogadores No Brasil Ganha um salário mínimo Alguma coisa assim E o pessoal Tem uma visão muito errada De isso Sabe Dos jogadores Não é todo mundo Que ganha O que o Gabigol ganha Que vive O que os jogadores Do Flamengo São Paulo Vivem Entendeu Então acho que É isso que faz Tanto jogador brasileiro Se aventurar aqui fora E bom É um mercado bem grande Mas só que lá Só pode três estrangeiros Não é como aqui Aqui pode cinco Lá só pode três E a maioria dos clubes Tem um ou dois Às vezes até três Brasileiros Porque os brasileiros Lá quando vão A gente também Faz por merecer Vai bem Então isso que eu acho Que também faz Ele sempre levar Para o lado mais Para o brasileiro Pô legal Legal É bom Para o brasileiro Conseguir deixar a marca Em algum lugar E ter seu espaço Porque não é todo lugar Às vezes Se você pegar até Experiências um pouco Mais antigas Dos primeiros Que foram para fora Às vezes não deixaram A melhor marca Para reconstruir A imagem não é tão fácil Então É então Mas eu acho que Como a Tailândia Tem esse clima também Tropical Eu acho que O estilo do tailandês Também é bem parecido Com o brasileiro Receptivo Brincalhão Então eu acho que Facilita bastante A adaptação Dos jogadores brasileiros Lá Os jogadores também Então fica bem fácil Sabe É difícil É diferente Eu acho que Nunca joguei na Europa Mas a Europa Eu acho que é um Frio O cara chega lá frio O jogo truncado Um pouco Mais O pessoal Um pouco mais fechado Às vezes Então Acho que isso também Influencia muito Às vezes Do jogador brasileiro Bater e voltar E acho que na Tailândia Não Na Tailândia É bem parecido O pessoal Tailandês Com os brasileiros Acho que isso facilita Bastante Na adaptação Ah sim Com cada vez mais brasileiro Vira até uma comunidade Também Acessar a galera Tem lá Até hoje A gente tem grupo Lá de jogadores Que fazem muito churrasco Junto Então é É bem tranquilo Um ajuda o outro Lá também Ah é bom É bom Ajuda Acho que Dando longe de casa Sempre é muito válido O pessoal está vendo Experiência similar Sim cara Às vezes Igual eu falei Às vezes Os jogadores Não podem levar a família Por questão também De visto lá Que complica Bastante É bem complicada A situação do visto Para a família Então às vezes Um ajuda o outro No que pode Estar junto Às vezes tem que Passar Natal Lá também Porque tem a pré-temporada Que é antes Às vezes Todo mundo se junta É bem legal Bom Bom Enfim Acho que claro O campeonato aí Onde você está Não está tão fácil Não sei se você imaginava Que 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 não era Babinha Ou que era Cair e chegar Fazer um monte de gols E sair ganhando tudo Mas também o contrato Vai até a manhã do ano Não sei se a perspectiva De fato é voltar Para a Tailândia Mas cara Muita boa sorte Seja aí Seja lá E se for lá também Para o clima bom Você está adaptado E quem sabe Quando você voltar Para o interior Do Paraná Aí cara Maringá Está sempre pensando Grande com o projeto De time Acho que Mudando de símbolo Até tudo Enfim O Londrina Está aí Tudo bem Deu uma caidinha Mas estava com uma estrutura Boa Quem sabe Minha perspectiva É ficar aqui Agora por um tempo No Kuwait Aqui no mundo árabe Um pouco E aí vamos ver O que Deus prepara Deus tem sido bom demais Comigo nessa questão Vamos ver Espero aí Quando estiver encerrando Poder jogar No Londrina No Maringá Em algum lugar Que é perto de casa Também está mais Perto da família E aí vamos ver O que Deus prepara Agora É porque agora Tu achou que está mais Cooperário De Ponta Grossa Ali está melhor Está bom Está bom Deve ter dinheiro Do Madeiro Sei lá Quem quer que está botando Mas está O que ainda está indo Legal Muito obrigado Valeu por me receber Me atender De sopetão Enchendo teu saco Mas Você tem uma carreira Legal de base De passagem De clubes em Brasil De vivência fora Falei Pô Quero falar com esse cara Muito obrigado Eu que agradeço Também ter a oportunidade De poder contar Um pouquinho Da minha história Aqui no teu canal Muito obrigado Pelo contato E vamos se falando Maravilha Combinado Bom dia aí pra ti Valeu cara Um bom dia pra você Também Um bom domingo Fica com Deus Um abraço Valeu